Como me aposentei com 27 anos através do mercado de apostas esportivas. Como hoje eu posso simplesmente parar de fazer qualquer coisa da minha vida e viver de renda até passiva sem precisar nem apostar se eu quiser. E como você vai pegar todas essas minhas fontes de renda que eu vou falar aqui para vocês, vocês podem aplicar até para vocês ou se motivarem através da minha história do que eu fiz nessa trajetória de mais de cinco anos no mercado. Então vamos lá rapaziada, o que a galera costuma falar para mim, amigos, conhecidos, colegas, essas pessoas que conheceram há pouco tempo. Caraca mano, sabendo que a história mudou de da noite para o dia. A galera acha que o da noite para o dia te viu de um jeito, você tem que continuar daquele jeito para o resto da sua vida. Se ela te ver daqui a algum tempo, pode ser dez anos, de uma forma totalmente mudada, ela vai se espantar e ela vai falar. Caralho mudou da noite para o dia. Só que a sua caminhada, o seu processo é só você que faz, é só você que sente aquela dor, a amargura, o momento que você está pressionado, que você não tem o que fazer, é só você que passa. Então o que eu costumo falar para essa galera é mano, foi do dia para a noite mesmo, concordo. Foi do dia para a noite que durou quatro anos, cinco anos. Então o que que eu tenho para falar para vocês? Não desistam. Então como todo mundo já conhece a minha história, a gente começou com o mercado de apostas em si, no mercado FIFA. Comecei com o básico, não tinha canal, eu tinha um grupo de amigos, de colegas de internet, que a gente apostava juntos. E esses amigos, a gente era até jogador do CS, a gente jogava CS GO, e aí falando sobre eles, falando que eu queria um canal. Mas para fazer live, faz vídeo, tá ligado? Mostrando isso, ninguém mostra isso. As vezes a gente pesquisa lá no YouTube, e não tinha vídeo no YouTube. Hoje em dia, você entra no YouTube, tem lá, como apostar em FIFA. Vai aparecer só vídeo meu, as vezes o dia dos tips. Então vai aparecer um monte de vídeo, como apostar em tal estratégia, como apostar em tal mercado. Então se você pesquisar hoje, a Bom Tips está em todos os nichos de apostas, e todas as pesquisas sobre apostas. Então hoje a gente está com um crescimento exponencial muito grande aqui no canal, alcançando pessoas do mundo inteiro. Então a minha primeira fonte de renda foi as apostas em si, até porque eu não tinha YouTube, eu não tinha grupo free, grupo VIP, eu só apostava porque eu gostava. Apostava em futebol, eu estava muito em futebol. Não tinha FIFA. Não vou falar para vocês, ah, igual a galera fala, né? O cara em FIFA já tem 10 anos. Só que o FIFA não tem 10 anos. O FIFA veio para a Best 365 no mercado de apostas em 2019, por causa da pandemia, e não tinha jogos de futebol por causa da Covid. E aí o que que acontece? A Best 365 deu uma alternativa de colocar os jogos de videogame para rolar e as pessoas apostarem, e ela conseguir lucrar em cima disso e ter apostas. E sem futebol, sem NBA, sem tudo, só tinha futebol virtual e o FIFA ali para apostar. Em alguns jogos do NFS Go, não ocorrem lá, né? Não ocorrem online. E aí a galera começou a apostar e eu entrei nesse rumo. Acho que eu fui um dos pioneiros jogadores a começar a apostar. No primeiro dia, eu lembro até hoje, quando surgiu esse FIFA. Era o 10 minutos, era o Cyber Live. E o FIFA 12 também, que era a GT League antigamente. Tinha Zeus, tinha Traux, bem lá antigamente. Tinha vários jogadores antigos, né? Que hoje não tem mais. Saiu a maioria. Então tinha todos esses jogadores. Zeus era um jogador que dava muito lucro. Principalmente o Zeus. Todo mundo que jogava contra ele, abriu um placar ali e ele virava o jogo. Então a gente pegava uma virada, mod 2, mod 5, a vez mod 10. O cara virava um jogo que estava 3x0. O nave instalava o dedo. Então era muita sanidade. E começamos a obter lucro, né? Postava 2 reais, eu aumento aí depois da stake pra 5, começou a aumentar pra 20, 25. E a galera falou. Cara, começa a postar esses vídeos no YouTube, faz vídeos no YouTube, ensina a galera que é muito bom, pra fazer uma análise certinha. Você tá começando a ganhar dinheiro com isso. Falei sim, comecei a postar. Postei o primeiro vídeo. Primeiro vídeo sem webcam. Só gravando a tela do PC. O meu computador era a placa mãe deitada na mesa. Porque todo mundo já sabe, eu falei isso pra vocês dessas vezes. Fui na feira, fui na feira com o meu irmão. E a gente foi captar essa placa, né? A gente foi fazer o meu PC, né? Pra começar a fazer essas lives, vídeos, né? Editar e tal. O PC que eu tinha era o meu notebook que não dava. Abria um editor de vídeo, ele crachava. Então, como eu jogava na lan house, eu não podia estar fazendo vídeo na lan house, né? Era o Windows XP e tal. Então não dava. E aí, através dos lucros, eu ainda não ganhava dinheiro com venda, por nada do tipo. Através dos lucros, eu montei as cartas do PC que faltavam. Peguei algumas na feira. Comprei uma webcam. Então, fui aos poucos moldando tudo. Não tinha nem cenário. Às vezes deixava de cortar o cabelo, de fazer a barba. Pra conseguir ter dinheiro, pra comprar os equipamentos. É aquilo. Abdicar de muita coisa, pra que lá na frente eu colhe os frutos. Então, se eu tô colhendo os frutos hoje. De ter um cenário legal. De ter uma câmera legal. De ter um aude legal. De ter um canal de crescimento exponencial. E a galera tá me acompanhando. Eu abdiquei de muita coisa lá atrás. Às vezes a gente passava o dia inteiro sem comer. Sem ter que gastar. Pra conseguir jantar. Dormir bem. Pra no outro dia trabalhar de novo. Então a gente ficava sem tomar café da manhã. Tomava somente o café. Por isso que até hoje vocês vêem que eu sou tão viciado em café nas lives. COFÉ! Perdão. É de noite agora eu tô tomando café. Então é exatamente por isso. Eu viciei no café. Porque exatamente. Antigamente era só isso que eu tinha. Então eu tomava o café de manhã. Tomava café da tarde. E deixava só pra jantar à noite. Pra me sobrar dinheiro. E ter como investir nos equipamentos necessários. Pra ter esse crescimento. Porque eu já tinha essa visão de área. Minha visão de futuro. E cara. Eu vou passar o perrengue agora. Mas lá na frente. Eu não tinha cama. Dormia no chão. Eu pegava minhas roupas. Calça. Essas coisas. Fazia uma cama de roupa. Tudo em mim sempre. Tá? Então era perrengue. Pra que a gente colhesse os frutos no futuro. E aí depois disso tudo. A galera pedindo. Faz um VIP pra operar junto. E tal. Criei meu primeiro VIP. Que foi através dele que a gente entrou. Começou a entrar gente. O VIP. Foi um VIP de cabeça. 30. Foi aumentando. Exponencialmente. Gradativamente. Hoje. A gente tem um grupo com 500 pessoas. O Vetsknife. 500 pessoas. O grupo de futebol. 300 pessoas. O nosso grupo gratuito. Tá com quase 15 mil pessoas. Não tá num crescimento muito grande. Inclusive. Se você não participa ainda. Nosso grupo gratuito. Tomando as entradas de graça. Pra vocês verem. Antigamente. Era necessário. Eu precisar. De ter. A venda do grupo VIP. Foi muito necessário. Eu vender o grupo VIP. Como eu acho que é muito necessário. A galera que tá conversando. Também vender o grupo VIP. Tem que vender o grupo VIP. Porque. Você estudou. Você teve conhecimento. Você tem método. Você tem consistência. E tem lucro. É aquilo. O cara tem lucro. Consegue lucrar. E prover lucro pra outras pessoas. Tem que cobrar. Tem que ter o grupo VIP. Agora se o cara. Ele não lucra. Ele aposta 1 real. 70 centavos. Não tem lucro. Mas ele. Vende um grupo. Por exemplo. 50. 60 reais. Mas nem a banca dele. Da casa de aportes. É esse valor. Porque ele tá fazendo o grupo VIP. A esse preço. Ele não tem nenhuma banca. Nesse valor. Então. É aquilo. Primeiro. Eu precisei ter o meu método. Ter consistência. Pra me ter. Essa consistência. Pra outras pessoas. Passar pra outras pessoas. Então. Pra mim. Conseguir. Ter o que eu tenho hoje. Eu precisei passar por esse processo. E ter essa consistência. Aí depois eu abri o grupo. Comecei a lucrar. Ganhei dinheiro. Também com venda de grupo. Tanto que eu tenho várias placas aqui. De 1 milhão. 6 milhão. 100 milhão. Então. Hoje. A gente tem grupo VIP. Mas com os membros antigos. Eu não divulgo tanto. Porque eu não preciso mais dessa venda de grupo. Hoje eu tenho outros negócios. Rapaziada. Então. Por que que eu falo que hoje. Eu sou aposentado aos 27. Hoje eu tenho uma barbearia. Eu não preciso fazer nada. Na casa. Eu tenho contabilidade. Pra mim. Nela. Eu tenho pessoas que operam ela. Pra mim. Eu tenho empregados. Então. Eu tenho pessoas que cuidam desse negócio. Pra mim. E eu só provenho. O lucro. Da empresa. Onde eu distribuo ali. Os salários. E tal. As contas. E tal. E boto o lucro no bolso. Então. A gente também tem uma cafeteria. Do mesmo método. Né. Pessoas cuidam dela. Pra mim. A gente somente distribui lucros. Distribui salários. E o restante. Vai pra empresa. Além disso. Tem as mentorias individuais. Além disso. Tem as nossas enterações artificiais. Tem um canal do YouTube. Não dá uma rendinha legal ali. E porra. Dá pra pagar um aluguel. Um apartamento a hora. Dá pra pagar. Uma conta de luz. Dá pra pagar. Porra. Um mercado a hora. Então. O YouTube também. É outra fonte de renda minha. Tem investimento. Todo meu dinheiro. Às vezes a galera pergunta. Caraca. Você tem 40 mil de banca. Tem 40 mil de banca. Rapaziada. Aquilo ali. Não é minha banca. Hoje eu tenho investimento suficiente. Eu não deixo todo o valor. Que eu tenho. Na banca. Impossível deixar. Deixar 200 mil de banca. Às vezes eu. Deixo 40 mil. Já pensando em retirar. E deixar ali. 5 mil. Por que? Eu pego todo esse dinheiro. Eu não deixo ele parado. Na casa de apostas. Por que? Casa de apostas. Não dá lucro parado. Eu tenho que estar apostando. Então eu pego esse dinheiro. Aplico ele na renda fixa. Aplico em renda variável. Aplico em fundos de investimento. Aplico em fundos imobiliários. Aplico em outros negócios. Onde não gerar rendas passivas. Onde eu ganho dinheiro. Sem fazer nada. O meu dinheiro. Cresce exponencial. Como bola de neve. Então além do mercado de risco. De apostas. Que eu gosto. É um mercado que eu lucro. Por isso que eu opero até hoje. Também tenho esses investimentos. De menor expressão. Mas com menor risco. Quando eu tenho muito lucro. E eu penso no futuro. A longo prazo. Nos meus filhos. Ou até na minha aposentadoria. Por idade. Quando eu tiver com 40. 50 anos. Eu curto. Conseguir mais a vida. Conseguir viajar. Conhecer o mundo inteiro. Prover o melhor para os meus filhos. Para minha esposa. Então. São coisas que eu já penso daqui e agora. E eu ainda acho tarde. Pensar nisso. Com mil e sete anos. Eu poderia ter que estar fazendo isso. Um pouco mais de aceso. Só que a minha mudança de vida. É um pouco tarde. Então. Demorei um pouco. Para fazer essa gerada de casa. Então. Eu passei por exército. Eu passei por desemprego. Eu passei por decepções. Eu passei por perder tudo. Até chegar a um certo ponto. Que eu me encontrei. No mercado. Onde eu botei a cara. Não desisti. Não tive vergonha. Se a gente está onde está hoje. Então. Hoje. O tanto. Que a gente tem lucro. Em outros negócios. Ou seja. Eu peguei tudo que eu ganhei. Com apostas. Com grupo VIP. Eu peguei tudo. E reinvesti em outros negócios. Então eu não parei. Então eu não continuo sem parar. A todo momento. Eu tenho uma ideia diferente. De outros negócios. Além disso. Eu tenho negócios digitais. Dropshipping. Onde eu tenho lojas online. Rodando com anúncios online. Onde eu não boto nem a minha cara. E eu não opero elas. Outras pessoas. Que mexem nisso para mim. E a gente só tem um lucro da loja. E eu divido em porcentagem. Para quem trabalha comigo nisso. Então tem designer. Tem editor. Tem pessoal que cuida. Do fornecimento. Dos fornecedores. Para colocar. Nesse dropshipping. Para eles enviar. E a gente conseguir pegar o dinheiro. Repassar esse dinheiro. Para a empresa que envia o produto. E a gente fica com um lucro. Então eu tenho lojas. De bijuteria. Online. Tem lojas de pós-médicos. Eu não preciso. Então. O que vocês veem. Eu ganhando com aporte. As vezes sacando 40 mil. Sacando 50 mil. Cara. Não é 10%. Não é 5%. Do que eu consigo fazer. Por mês. Com internet. Só que eu não preciso mostrar isso. Para a galera. Eu não preciso me aparecer. Eu não preciso falar. Que eu sou multimilionário. Que eu sou milionário. Que eu tenho 1 milhão na conta. 2 milhões. Que não convém. É um dinheiro. Que eu nem posso usar. É um dinheiro. Que está em investimento. Que eu nem posso pegar. E sair gastando. Por aí. Porque é um investimento. Que eu vou poder. Retirar a longo prazo. Então é um investimento. Aplicado a longo prazo. Tanto em investimentos. Quanto também em empresas. Então a gente não pode pegar o dinheiro. Da nossa empresa. E tirar tudo. Porque a empresa vai quebrar. Então a gente tem que manter. A empresa rodando. Manter tudo rodando. Então se vocês me perguntarem. Você já é milionário. Já conseguiu atingir o seu primeiro milhão. Sim. Já atingimos milhão. A casa de milhões. Só que. A gente não tem milhões hoje. Em conta. Exatamente por isso. Porque todo o dinheiro que a gente tem. É aplicado. É investido. E foi uma das coisas que eu aprendi com a aposta. A aposta me ensinou a diversificar. E pensando em diversificar. Eu falei. Cara. Vamos diversificar os investimentos também. Diversificar onde a gente vai fazer dinheiro. Então hoje. O que as apostas me trouxem. Lá do início. De não ter nada. Começou tudo com as apostas. Para eu começar a ter tudo hoje. Entendeu. Então o que você precisa. Para mudar a sua realidade. Start. Virar a chave na sua cabeça. Eu não estou falando com as apostas. Sabe esse negócio que está parado. Que você não consegue começar. Que você não consegue dar aquele bonzinho. Para começar. E você coloca desculpa. Ah. Eu não tenho investimento. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho isso. Não tenho aquilo. Eu também não tive nada. E do nada. Tudo se constrói. É aquilo. Nada se cria. Tudo se transforma. Então o nada se transforma em muito. É só você ter força de vontade. Colocar tudo em prática. Eu tenho certeza que vai tudo dar certo. Agora o cara aqui. Ele vai ficar arrumando desculpa. Arrumando pretexto. Para não começar. E terceirizar. E negligenciar. Para terceirizar o fracasso dele. Ele simplesmente. Não vai construir nada. Não vai colher nada. Então se você quer colher frutos. Você tem que plantar. Desde agora. Porque amanhã. Se liga. Preste atenção só nessa frase aqui. Amanhã. Você vai desejar ter começado. Hoje. 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 Hoje.